E aí, gente, vamos falar aqui desse filme que é o clássico dos clássicos dos anos 80, que é o Clube dos Cinco, de 1985. Esse filme aqui, meu Deus do céu, eu acho que um dos filmes que pode descrever os anos 80 no colégio, eu acho que é esse filme. Aqui a gente reúne vários atores, assim, famosos ali da época, né, que nem o Emilio Esteves, o Jude Nelson, a Molly Ringwald, a Ellie Shedd, que não é tão famosa assim, o Anthony Michael Hau, que fez muitos e muitos filmes dos anos 80, né, aquele alemãozinho nerd. E aqui a gente tem um estereótipo, que o filme realmente trata bastante sobre isso, que é ali o nerd, o esportista, o rebelde, a patricinha e a esquisita, vamos dizer assim, né. E esses cinco alunos, cada um da sua tribo, no caso, estão ali na detenção num sábado. E tudo acontece naquele instante, naquele momento, naquela tarde, eles viram amigos, e isso acontece muito mesmo, né, na vida real. Até hoje em dia, não sei, por causa do celular, né, as coisas mudaram. Mas antigamente, quando tinha alguma coisa assim, que o pessoal ficava ali reunido, castigo, enfim, recuperação, e aí o pessoal ficava ali juntos naquele dia, viravam amigos, mas depois, será que eles iam continuar amigos no colégio, que é o que eles abordam aqui também. Então, é um filme muito legal, a música, Don't You, também maravilhosa que fizeram pra esse filme, né. Então, enfim, é bem interessante de assistir, ainda mais pra quem gosta dos clássicos dos anos 80.